Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quinta-feira e garoou na madrugada, né? Chuveu um pouquinho, mas ainda está muito abafado, não é isso? Mas vamos lá, vem junto com o Araújo a partir de agora para você participar aqui do nosso Jornal da TV SB Notícias, é fácil, tem aí o nosso WhatsApp que é o 997-824426, para vocês, as reclamações aí do seu bairro, da sua rua, entre em contato conosco, tá bom? Tá certo? Então, vamos que vamos, Brasil! Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Todas as vezes que você ativar o sininho, nós iremos notificar você, tá bom? Para que você possa saber que nós estamos no ar. Olha, atenção, atenção, mesmo sendo uma via alternativa, ligando o residencial Dona Margarida até o bairro Beira Rio, região de Chacras aqui de Santa Bárbara do Oeste, veja só as condições em uma determinada rua naquela localidade. É logo atrás ali da Câmara Municipal, né? Você pega ali o residencial Dona Margarida, ali é rua Aristeu Carlos Pereira. É uma estrada de terra, né? Que vai até a estação de tratamento de esgoto lá do DAE e com destino ao bairro de região de Chacras do Beira Rio. Olha a cratera que está se formando nesta rua. E faz tempo, viu? Faz tempo. Já desde o ano passado, esse problema aí oferecendo riscos aos moradores, a quem passa ali por veículos, né? À noite não tem iluminação. Isso aí, olha, é um risco aí para quem passa, né? Tanto a pé, com carro, não é isso? Moto. E segundo os moradores, eles pedem a manutenção porque acidentes graves podem acontecer, tá? Olha aí, então redobrem a atenção na rua Aristeu Carlos Pereira, atrás ali do residencial Dona Margarida. O Cláudio Mariano esteve lá fazendo imagens que você está aí acompanhando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Nós entramos em contato com a Prefeitura, estamos aguardando uma posição por parte do município para que seja resolvido esse problema aí, ó. Problema que parece que não é nada, né? Mas a tensão tem que ser redobrada porque alguém pode cair aí e acontecer aí uma fatalidade. É isso? A Prefeitura aqui de Santa Bárbara, o município barbarense, olha só minha gente, desativou o hospital de campanha. Graças a Deus não temos mais ninguém hospitalizado, internado lá no hospital de campanha. Alguns dias atrás nós tínhamos seis pessoas, caiu para quatro, hoje não temos mais ninguém. E devido aí ao índice, né, que caiu bastante, do número de pessoas infectadas com coronavírus, então está sendo desativado o hospital de campanha que ficava lá no campus, né, no antigo campus da Unimed, de, ou perdão, da Unimed, então olha aí, essa desmobilização do hospital de campanha foi em virtude disso, né, da queda percentual de internações de leitos, né, respiradores, pessoas que precisam aí de uma ala clínica. Olha aí, que bom, notícia boa aqui. E o atendimento para você que precisa, agora você vai ser atendido nas UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste, e também nós sabemos que temos aqui, olha, caso necessite de vaga para UTI Covid, nós temos aqui 20 leitos, tá bom? Então tá aí, é notícia que a gente vai dando, vai dando aquele ar de esperança, né, para sanar esse problema da Covid, né? Esperamos que o ano que vem seja um novo ano realmente, com boas notícias, porque esse ano não foi fácil para muitas famílias. Aliás, falando de família, como que tá difícil, como que tá difícil a situação de cirurgias ortopédicas, né? Você que precisa fazer uma cirurgia, você que precisa passar por um ortopedista, mas que dificuldade, como sofre o povo barbarense, como sofre o povo brasileiro. Vou contar uma história para vocês, veja só o sofrimento deste rapaz, que nós vamos colocar aqui nas imagens, o nome dele é Daniel, isso, Daniel Felipe. Põe a foto dele aqui, Laércio, por gentileza. Põe o Daniel aqui, olha, esse rapaz é novo. Hã? Vamos lá. O pessoal tá procurando, pegando aqui, isso, para aí, olha aí. Segura, congela a imagem, por favor. Olha que rapaz, esse menino tem 23 anos, é morador da rua das Bem-Aventuranças do Jardim Vista Alegre. E há algum tempo atrás, ele começou a sentir fortes dores na perna direita, só que ele trabalhava em pé, e ele achou que era algo comum, pelo cansaço físico e tal. Mas não, o tempo foi passando, foi passando, e ele teve de procurar um médico. E foi diagnosticado, através de um raio-x e de uma tomografia computadorizada, constatou ali uma lesão de 5,5 cm. Uma lesão, é um osso do joelho, olha que incrível, eu nunca vi algo assim, olha, é isso aí, ó. Tá vendo, tá a flechinha lá, ó, a flechinha azul? Esse osso, ele cresceu 5,5 cm. E isso tá sendo um inferno na vida desse rapaz, porque dói muito, dói muito. É, essa doença aí, é a osteocondrite. É, esse nome é estranho, né, mas é. É uma cirurgia ortopédica que ele precisa fazer, só que não faz aqui no município barbarensa. Então ele faz o apelo aqui no jornal da TV SB Notícias, porque agora o nome dele está na CROSS, na central de regulação. Eu fui até a casa dele ontem e ele estava sofrendo com muitas dores, muitas dores. É, são idas e voltas, idas e voltas na unidade de urgência e emergência, pra tomar soro, pra tentar diminuir um pouco essas dores que ele sente, é com frequência. E eu falo pra você, tem tanta gente na fila, tanta, mas tanta gente na fila, aguardando por uma cirurgia dessa? Por que que o Estado, já que não tem no município, por que não acelera? Há cirurgias eletivas, há cirurgias de alta complexidade, precisa voltar, precisa acelerar. Porque tem gente aí que está já ficando praticamente acamado, né? Por que? Está aguardando uma cirurgia, o rapaz aí, ele é novo, mas sequer ele consegue andar. Sequer ele consegue andar. Já está ficando muito grave, já é grave o problema dele. Então, ó, pelo que nós fazemos aqui, Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, é, procure intermediar junto à Secretaria do Estado de São Paulo, né? Façam alguma coisa, pra que este rapaz, pra que este menino, consiga essa cirurgia. Sabemos, é, das tantas pessoas, da inúmera fila que nós temos aqui no nosso país, é de cirurgias ortopédicas, mas está faltando também, é, especialistas nessa, nessa, nessa área de ortopedia. Precisa contratar mais médico, né, ortopedista, pra atender o povo. Precisa contratar mais cirurgias, isso, comprar mais cirurgias, pra fazer aí os procedimentos pra população barbarensa. Agora, veja só, rapaz, está praticamente parado, né, sem emprego, né, e está pedindo ajuda. Está pedindo ajuda, veio aqui pedir ajuda pro jornal da TV SB Notícias, pediu ajuda pra mim, através da nossa rede social, né, o sofrimento desse menino. O nome dele é o Daniel, é isso, Daniel Felipe, Daniel Felipe, ele tem 23 anos e mora lá no Jardim Vista Alegre, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Que o Estado possa ver essa situação desse garoto aí, tá bom? E conte conosco, viu, Daniel? Daniel, vamos acompanhar o seu caso, pode ter, pode ter certeza, né, é, fácil não é, mas a gente vai até o fim com você, tá bom? Custe o que custar. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, o seu carinho, valeu meu povo, valeu minha gente, e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Se você tiver uma reclamação, uma denúncia, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que já está aqui, ó, aí na tela, pra você. Valeu, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! E aí E aí E aí Obrigado.